Galera, bora conferir aqui o The Crew Mortal Fest, cara. A gente acabou de receber acesso à beta, então a beta tá liberada nesse fim de semana aí pra galera que tem o código. E vamos testar aqui então, cara. Tô animado pra gente conferir aqui as novidades do game e tal. Eu sei que tem uma galera que curte essa franquia. Então bora que te bora! Seguinte, vamos lá então, né, cara? Vamos ver o que tá acessível aqui pra gente na beta. E já começou direto aqui, cara. Bem animada, galera, pra gente ver o que vai rolar. Ó, o game da Ubi aí vai sair dia 14 de setembro pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC, né, véi? Tá em PT-BR, pelo menos a legendagem. E essa Ubi manda muito, véi. Vamos lá então, cara. Simbora, hein? Ó, pelo que a gente viu até agora o jogo tá bonito, né, cara? Vamos ver se tá legal aí de pilotar os carros e tal. A gente vai testar aí na versão de Playstation 5, né? Logo pra ver as pistas também. É, vamos dar uma olhadinha nas pistas. Pelo que eu vi, as pistas tão legais, cara. Vamos dar uma olhada então. Na época de lançamento aí a gente pode trazer aí pro canal, fazer live, jogar com a galera aí. Vamos ver, né, cara? Aquela competição saudável. É, que a gente curte fazer no canal. Tá, simbora então. Provavelmente no início a gente vai testar alguns dos recursos novos aqui, né? Vamos ver, não sei quanto de conteúdo que a Ubi liberou agora na beta, né? Isso que a gente vai descobrir, né? É. Vamos ver como é que tá o mapa. A jogabilidade em si. É, a ambientação do jogo e tal, né? O clima tá legal, né? Eu curto esse clima, assim, mas... Eu ia dizer, o clima tá legal e tá bem colorido, assim, a vibe tá bem verão, né? Tá. Vamos com a Malu. Beleza. Ah, a gente escolhe quem tu quer. A gente escolhe o nosso avatar aqui, véi. Simbora, ele já dá vários pré-definidos, cara. Vambora aqui, esse aqui tá com a cara de gente boa. Tá com a cara alegre, é. É, tá com a cara de gente boa. Vambora. Tá com a cara alegre, é. Eu sei que você está todo mundo emocionado. Essa roda de chopper é sempre uma viagem. Então, bem-vindo de novo para a Motorfest. Eu sou a Malu, da PR Motorfest. E eu estou aqui para te levar a velocidade. Você é o nosso especial guest, atletas, festival-goers, Carlinhos. Tem de tudo. Tem uma vibe meio Velozes e Furiosos, né, cara? Que eu curto. Ah, já dá para ver um pouquinho do mapa aqui, ó. Ah, vambora, hein? Vambora, véi. A vibe tá muito boa. Ah, as playlists, ó, cara. Aí, véi. Eu adoro pista noturna. Caraca, tá lindão, né? Made in Japan. Já quero, véi. Aí, é aqui mesmo que a gente já vai, véi. Vambora, então, né, cara? Beleza, acelerando aí no R2. Até meio cyberpunk, né? Cara, tá da hora. Vem, eu vou dizer para vocês, cara. No play aqui, o gatilho, cara, ele tá mais pesado, né, cara? Ah, é? Dá para sentir, ah... Sim, que ele tem aqueles gatilhos adaptáveis, né, cara? Meu Deus, véi. Vai dentro da pista, louco. Caraca, acelerei demais, véi. Mas dá para sentir muito o carro, véi. Eu sempre gostei do The Crew. Ele é bem bonito, ele é gostoso, né, de olhar. Ele é bom, cara. Aqui. Vem, tá muito lindo, né, cara? Esse jogo de reflexo, né? Essa pista de noite, tipo, esses neons, assim, tá show de bola. Tá meio Night City. Tá, curti. Bastante reflexo também, né? Tá. Preio de mão, só para testar, só para testar, calma. Vai não, véi. Vai não. Vem, dá para sentir muito, cara. A gente é mais cheio de curvinhas, assim, as pistas. Ah, estou curtindo esse traçado aqui. Ó, dá para sentir demais o carro no controle, véi. Tem que apertar a fundo, véi, para acelerar, véi. É, as curvas tem umas bem acentuadas, né? É, não, digo, até no gatilho, cara. O gatilho está com a resistência top, véi. Bora, vambora. Você está gostando mais que ele tem isso, no caso. É, eu estou curtindo, cara. Eu estou curtindo, pelo que eu vi, dá para ajustar um pouco a intensidade dos gatilhos, né, cara? Senão, a pessoa está com os dedos inchados no final da noite. É, mas essa é uma parada que eu gostei aqui, pelo menos. Pode ser um diferencial para a galera que for jogar no Play 5, né, cara? Mas o legal é que é um jogo cross-gen, né, véi? Comecei para Play 4, Xbox One também. E eu gostei da voz da narradora, é um detalhe, mas eu gostei. da Malu? É. Ah, já muda toda a... Caraca, que da hora, véi. Que massa, véi. Olha, já, agora muda a vibe completamente. Agora já é meio... Gostei, cara. Estou indo de férias, pegar a estrada. Estou dando safari. É, é. Bora, fia. Cara, já vibra diferente controle aqui, hein. Essas letras coloridas, hein. Caraca, tudo é. Calma. E pontos de marcação estão me lembrando daquele outro jogo da Ubi de esportes, que tem vários esportes. Também, véi. Também é a Ubi. Não que a gente esteja dizendo que eles reaproveitaram alguma coisa, né? Jamais diria isso. Mas tinha essa vibe coloridinha com essas marcações também, tá? Ok. Cara, vou dizer pra vocês, cara. A gente jogou o The Crew 2, mas é que eu estou animado agora, hein. Pelo que eu já joguei aqui, véi. Eu estou achando uma vibe bem em férias, assim, né? Eu estou curtindo, cara, esse Mortal Fast, véi. Vamos ver, né? Vamos jogar mais aí pra testar, mas até agora está legal, pô. A gameplay aqui, a jogabilidade está massa. Ah, véi. Olha isso, cara. Já destruiu o azulzinho. O carro já ficou todo sujo, ó. Aham. Eu achei legal quando caiu na água, também, futei de gota na tela, tá? Pô, a gente colocou foco no modo desempenho aqui ainda, mas mesmo assim ele está bonito, né? Fiz que é chato de ver o traçado isso aí, né? É, mas é bom que ele ajuda aqui, né? É. Matar 60 FPS, ó. E tu sentiu impacto, né? Total, cara. A vibração do controle é diferente. Ah, essa aqui eu achei massa, véi. Vamos ver a próxima aí. Olha isso que da hora. Caraca, o carro todo sujo de lama, véi. Ah, vamos pra lama agora. Bafos, que envenenado, né? Fusquei a meter no bronco ali, cês viram, véi. Ah, essa aqui é pros profissos. Caraca, aí sim. Aí é de automobilismo já, ó. Já vi mais de vídeo. Ó, vibe, cara. Putz, que da hora. Aí eu fui usar o nito na hora errada. Tu senti diferença ao jogar? Total aqui, cara. Aqui a força descendente é downforce total, véi. Por exemplo, o carro já fica mais colado no asfalto, sabe? Porque a velocidade é mais alta, então a gente já tem uma maior aderência na pista aqui, né? Já mudou totalmente a experiência. Parece outro jogo aqui, né? Normalmente controlar é mais, assim... É um pouquinho mais delicado, né? Conforme tu vira e tal, tende a responder mais rápido, né? Putz, olha que delícia isso aqui, véi. Ah, te mete. Te mete. Se liga aí, meu. Se liga aí, meu, meu, meu. Desgaste dos pneus, aderência recuperada. O que eu tava falando, né? Agora é pouco, véi. Massa. E tu deve poder escolher, talvez, pneu pesado, né? Total, dependendo do tipo de clima, sei lá, de pista também, né? Ah, tá bom, cara. Eu errei uma curva e os caras já recuperaram. Vem não, vem não. Ah, aqui eu gostei, né? Agora, sinceramente, eu achei todas as pistas muito bonitas e muito legais. Caraca, esse joguinho tá delicinha, hein? Vai, você achei. Esse joguinho tá delicinha. Controle, cara, chega a instalar aqui, de tanto que eu tô apertando. Estragar o controle com esse jogo, véi. Ah, aqui eu ganhei essa aqui, hein, véi. Top. Aí, pegadinha, véi. É, totalmente diferente a gameplay, da primeira pra segunda pra terceira corrida agora. É, na outra era bem de impacto, né? Como o chão era completamente irregular, quando tu subia, na hora de chegar no chão de novo, tava aquele pão. Ali já tinha essa função de desgaste de pneus, acho que cada pista... Esse aqui? Caraca, que linda, chegamos em Cuba. Olha que da hora isso aqui, né? Um carbo de árvore. Esse carro antigo. Legal, hein? Puts, um passeio aqui, a gente tá indo na sorveteria agora. Ah, que delícia! Quero duas bolas. Meu Deus, cara, vamos embora. Gosto de sorvete de mascarpone e de pistache. Que viagem. Bem simples. Deu jeito de conseguir, véi. Eu gosto de pistache, de marcação de mascarpone, e gosto também... Tá inventando, cara, né? Fofinho, que insano, né, véi? E gosto de menta. Menta com pedaço de chocolate. Vintage garage, cara. Coletano. Não, ó, outro. Foi quase, hein, foi quase. Ah, cara, tá legal dirigir esse aqui também. Eu adorei a vibe bem... bem natureza, né? Bem... Mama mais, que tá pouco, ó. Uma mistura de couro com Miami, com, sei lá, alguém com suas palmeironas aí. Tá legal, né? A ambientação dessa aqui é uma das mais legais, hein? Não que lembre o Far Cry também, né? Não sei, Zá. Né, Ubi? É, aproveitaram as palmeiras. Mama, tá legal, véi. Tá legal. Não, tá show demais. É aquela brincadeirinha saudável. Aí, ó, ó. Caraca, que legal esse carro, né, véi? Putz, muito massa. Ah, nem ferrando, cara. Olha quantos caras, né? Você tava pilotando com outro personagem mesmo? Eu sei que parecia outro, né? É. A próxima playlist é lendária, véi. Aí, falou, minha amiga. Agora chegamos na Europa. Nas estradas da Europa. Pra achar um carrão desse, né, véi? Porra. Com estradas que aguentem a velô, a velô, o carro. Olha esse carro, véi. Tá. Bora. Pra usar um turbinho aqui, de leve, saudável. Você sabia o que essa playlist ia ser. Aí. Uh, aqui sim dá pra fazer aquela baguncinha, né? Mas deve te controlar fácil nessa grava. Total. Tô cuidando pra não puxar muito na curva. É, eu tô olhando ali por enquanto. Não são tão acentuadas. São mais leves as curvas, mas vamos mais pra frente. Véi, olha isso. Pô, cara, tá bonitão o jogo, não é não? Nossa, bonitão. E tá rodando bem aqui na beta, hein? Caraca. E eu gosto sempre de games de corrida. Eu adoro a trilha sonora. É, véi. É muito animado, né? Então, né? E ó que a trilha tá legal e a gente botou no modo streamer aqui com músicas sem problemas de direitos autorais. As músicas ainda vão ser um pouco diferentes, pra quem não ativar essa opção no jogo, né? Aí vai, né? Tem umas músicas... Uh, cara, puxei demais pra fora, hein? Puxei muito pra fora, véi. Tentar usar um turbinho aqui pra recuperar, véi. Tá bom, tá bom, não vou precisar puxar muito aqui na curva. Dá pra continuar tocando aqui, ó. A iluminação, reflexos também tá muito bonito. Tá legal, né? Ui, essa aqui tá disputada, véi. Será que dá? Será que dá, hein? Ele tentando usar o turbo, véi. Deixa comigo, deixa comigo. Uh, foi, hein? Caraca, essa Lamborghini tá brutal aqui. E é legal fazer esse testezinho no começo, testando já dos vários tipos, né? Eu gosto, véi. Já tô com gostinho de cada estilo aqui no jogo. Até agora, tu tem um favorito? Puts, eu gostei de vários, véi. De automobilismo ali, eu curti. Aí, ó. Vamos com ela. Olha isso, véi. Massa. Então dá uma olhada no mapa, né? Caraca, vai aí, véi. Olha quantas cores é essa cena, né? Ah, cara. Já vamos escolher um carro, então? Vamos ver com qual que a gente pode começar aqui, né? As opções eles oferecem de começo. É, aí, ó. Beleza, véi. Putz, esse branquinho aí, de banco vermelho, tá... Tá legal, né, cara? Bem esportivo. Olha isso aqui, véi. Espetáculo. Caraca, tá top, hein? Ah, são três opções, véi. Ah, o vermelho também. Os três são lindos, né? Olha que delicinha, cara. Memezinha. Z4. Difícil escolher. Putz, cara. Ah, eu vou nela aqui, véi. Nela mesma. Nessa cor, né? Tá. Ela mesma, cara. Vambora, hein? Essa aqui vai ser a braba na pista, hein? Aí. Ai. Olha essa roda. Aham. Tamanho da criança. Aí, ó. Uhul. Eu tô brabo. Tá, já vamos dar uma testada nele, né? Essa camisa tinha fuleira aí pra dar com os carros. Ah, já vambora escolher uma playlist. Então, pra começo de conversa aqui, véi. Made in Japan. Tá, interessante, né, cara? Aí tem a do Havaí. Ah, essa aqui é de clássicos, né, cara? Então, vamos testar na do Japão, cara. Vamos na do Japão pra dar uma conferida, né? Caraca, controle tremendo inteiro, véi. Olha a pista, que loucura. Muito louco, né, cara? Tá, da hora. Vamos seguir a linha de direção aqui, por enquanto. Caraca, que voltinha sinistra. Muito bom, hein? Tá. Ah, deixa eu dar uma olhada. Tem como a gente ver o mapa aqui? Eu achei o jogo bem vibrante. Bem vibrante. Aqui, ó. Pra onde a gente tá indo? Pra cá, ó. Ah, pra cá, ó. Corrida do Japão. Olha o mapa, véi. Dá pra dar uma geral aqui no mapa? A gente tá saindo aqui. Nossa, que lindo esse mapa. Nossa. É bem grande, né? Aham. Caraca, é bem grande. Tem corrida até aqui na ponta, ó. Putz. Essa água é maravilhosa. Muito bom, muito bom. Tá, deixa eu voltar aqui. Vamos embora, então, né? Ah, vai ter bastante atividade aí pelo tamanho do mapa, não é não? É. Tá. Olha, eu achei realmente, como eu comentei, acho que umas 30 vezes já. Bem colorido, bem cara verão. Bem, acho que pegando a... Já será que vai lançar mais pra frente, mas já pega essa demo e já pega a galera até entrando de férias aí nos Estados Unidos. Muito legal, né? A gente vai ter vários estilos de pistas diferentes também, habitações diferentes. É. Que bom que a gente já vai do Havaio pro Japão, você pega o voo direto, né? É. Calma. Vai dar tudo certo. É dia 14 de setembro que tá chegando o jogo, né, velho? É. Ok. Aquela curvinha aqui pro lado já vai dar pra ver água, né? Ok. Uh, tô indo na contramão. Calma. Uh! Uhul! O barulho do motor é legal também, né? É. Olha lá, nosso destino. Caraca, dá pra sentir bem o carro, hein? Bah, eu tô curtindo bastante esse jogo. Também, cara. Tô achando bem, bem assim... Legal, bonito. Tudo, bah, tô curtindo mesmo. Já que em jogo de corrida, velho, a gente só traz realmente os principais aí quando são lançados, cara. Mas esse aqui agora eu comecei a ficar de olho, hein? É. Deu uma leve aumentadinha no hype, vamos ver, né? Aham. Aí, ó. Eu achei realmente, conforme o carro passa, as iluminações, os reflexos em si, na pista, no carro, tão bem feitinhos. É, né? Aí, ó. Da hora. Vamos lá pra Made in Japan. Que fofinho. Olha aí. Apresentação já tá boa, hein? Aí, que legal. O moderno e o antigo, velho. Aham. É bem isso. Tô com a baladinha, velho. Legal, né, cara? Tá bem animado. Aí, a dona Ubia caprichou aqui na introdução, né? Aham. Made in Japan. Vamos ver, né? A gente já teve um gostinho dessa pista lá na introdução, né, não? Achei linda. Aí, ó. Playlist ativada. Primeiro evento disponível. Ok. Ah, já tem um monte de corrida pra gente fazer, ó. Aí, ó. Na praia do sul, ali, já tem várias. Seis proezas desbloqueadas. Cinco oportunidades de fotos disponíveis. E viagem rápida até o container desbloqueado, né? Tá, beleza, velho. Ok. É isso. Vamos pro próximo objetivo, então. Bora. Bora. É isso, cara? Ah, o cara tá chorando. Então, tá vendo, né? Não sei se o microfone captou aí o controle, velho. Fazendo... Vamos lá pro templo. Acho que... Não sei se eu entendi certo. Aquelas... No mapa, quando tu olha, que tem tipo uns dragõezinhos todos, são do Japão? É, do Japão, cara. É tudo evento, corrida e tal. Tem a ver com... É. Aí, ó. Aqui tá bonitinho o cenário, né? Mas tá... O conjunto é que tá mais legal, né? É. Passei. Não se preocupe. Não se preocupe. Você vai encontrar eles em breve. Agora, volta. Ah, já dá pra... Como é que eu faço pra abrir? Aqui? Aceitar. Ah, dá pra... Caraca, velho. Dá pra tirar foto. Não. Deixa eu tirar isso aqui, velho. Massa. Chegamos aqui pro evento. Melhores do mundo, velho. Já tem um placar de líderes ali, cara. Tá, vambora pra essa aqui, a playlist, velho. Os viciados já... Ó, pegamos um Honda aqui emprestado. O objetivo é entrar no top 3. Será que dá, velho? Vamos ver, né? Vamos ver, velho. Ah, não. Não sei se dá, Lolo. Essa aqui é... Eu tô até o... Lindo o naipe da galera ali, não sei não. Tá o Don Toretto ali, não sei o que mais, né, cara? Me lasquei, né? Ah, eu tô bem aqui, né? Hayato. Eu vou comprar o Tóquio. Aí, ó. Parece aquele Veloso e Furioso que é passado em Tóquio, né, velho? Aí, ó. Ó, a galera. Quer mostrar pra nós o que você pode fazer? Procure esse carro, então. Vem cá, vocês vão comer poeira, velho. Só vem. Roda, brabo. Olha que bonito o começo. Muito bom, né? Com as lamparinas clássicas. Calma, Phil. Putz, é que legal. É, pelo que eu vi, realmente tem vários estilos e pistas do Japão, por exemplo. Tipo, aqui tinha aquela meio cyberpunk, ia sair agora com o dragão, com as lâmpadas ali. Uh, fui dar uma desaceleradinha aqui, já perdi, ó. Ah, meu filho, esse Hayato aí é o brabo, pelo visto, né, cara? É o manda-chuva aqui, né? Tem algum boost aí, alguma coisa? Vou usar na reta aqui, ó. Tá usando também, né? Uh, peraí. Acabei segurando um pouquinho o freio, ó, aí, ó. Vendo? Desgrama. Ah, gostei desse carrinho também, hein? Vai passar não, velho, vai passar não. Que bom que tu gostou, porque esse é o nosso. Não, esse aqui é o Rona emprestado pra esse evento. Não, não. Não tô muito contraçado, então não tô me passando no turbo aqui. Mas depois dessa curva, acho que vai... Tá ligado primeiro, hein? Botou o Hayato pra mamar. Aí, ó. Agora, olha de todos, aqui, ó. O Hayato vem todo. Galera toda. Aí? Massa, né, cara? Depois tem que dar pra tirar essa linha de direção, né, velho? Não. Isso aqui é pra pegar o macete da pista. Aí, ó. Já sei que dá pra meter um turbinho de leve. Vai, o Esqualinha já é meio caótico, imagina assim. Quase um driftzinho aqui. Aham. A subidinha puxada, ó. Aí eles tão meio que na cola, né, velho? Não, agora tu abriu uma distânciazinha. Os outros três tão grudados. Ah, então eles vão comer pera. O Hayato, o Hayato, sei lá, o Toad e o Ren, tá um... O Toad e o Luigi. Grudado, uma... Ai! Deixa umas bananas pra trás. Nossa, abriu bastante distância. Bastante mesmo. Ah, então já era pra eles, né, cara? Hoje sim. É, hoje sim, hoje sim. Caraca, tu abriu bastante distância. Ah, então, né? E agora, cara? Os dois é que tão mais apertados entre si. Uh! E bora! Foi, né, cara? Ah, suave. Parece que alguém sabe pilotar, não é mesmo? Mateus, o maluco fizeram em dois minutos e pouco, né, cara? Tem que baixar esse tempo ainda, hein? Aí, legal, velho. Mas dois minutos e pouco certamente não foi de primeira vez, eu acho. Vai que, né, cara? Tem as lendas aí do joguinho. A galera viciada em The Crew, né, cara? Tá aí, velho. Gostei. Gostei. Eu adorei. Primeiro evento aí, já foi sucesso. É isso, galera. Acho que vamos ficando por aqui, né, no vídeo, né? Já deu pra gente ter um gostinho do The Crew Mortal Fest. Gostei demais, cara. Fiquei feliz que a gente conseguiu acesso pra essa beta fechada, né? A beta vai rolar nesse fim de semana aí. Então, galera, esse jogo vai sair dia 14 de setembro, como a gente comentou, né? Play 4 e 5, Xbox One Series e PC. Talvez dê tempo, né? Se tiver vaga aí na beta, pra galera conferir aí e testar. Pra vocês verem como é que tá o The Crew Mortal Fest. Mas recomendo, porque tá muito legal. Curti também, cara. Lembre de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aí pro canal. E... Até a próxima! Até a próxima!